Música Música Dizendo o mesmo assim de rindo que é que eu estou sem porquê Que eu não posso sentir E aí é fácil E aí é fácil É fácil E aí é uma peça de arroba Dizem! Eu tenho que ser quando ela flores Você tem que ser quando ela flores E aí é a peça de arroba E eu não posso sentir que eu estou sem porquê O mesmo assim de rindo que é que eu estou sem porquê E aí é a peça de arroba Eu tenho que ser como eu estou sem porquê E aí é um peça de arroba A CIDADE NO BRASIL 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 Tava carina de póno Deu ae dee, e dae dee Ugo cio, 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 cio Toma carina de póno Cabeu, jabeu, jabeu E dee Video no jama Tava carina de póno E dee, e dae dee Uiro, que dee nadaEPO E aí A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.